Bom, a população aqui do município de Rolim de Moura tem cobrado muito sobre a pavimentação asfáltica, que é algo, que é um sonho de N moradores aqui no município de Rolim de Moura, que é ter a sua rua aí asfaltada, pavimentada da forma que deve ser. E o município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, vai retomar a pavimentação asfáltica. A gente vai conversar com o prefeito Aldo Júlio, que vai falar um pouco mais sobre essa ação aqui no município de Rolim de Moura. Essa obra completamente parada, o projeto travado lá em Porto Velho, até porque esse projeto foi feito na época que o governo Confúcio Moura era governador. E esse projeto foi feito por uma empresa do Acre, uma tal de vetor. Essa empresa, eu não sei, acho que ela não veio em Rolim de Moura na época. O projeto foi feito meio por satélite e a obra ficou meio na contramão, para que as empresas continuassem, porque as empresas iam ter um prejuízo muito grande. E aí, essa semana, a gente acabou agendando uma agenda lá em Porto Velho. Eu não pude ir, porque eu estava saindo do Covid, a minha mulher positivou, e eu queria ficar perto dela, com medo de se agravar. Mandei o Edson, o Bavaresco, para poder representar, junto com a Sônia. E as reuniões avançaram em Porto Velho. As reuniões avançaram, as empresas se comprometeu. A meta de Engenharia e Constituição, que é uma empresa de Goiás, uma empresa muito boa, por sinal, é aquela que está fazendo a Cidade Alta, ela já começa dia 16. A Rodomar já começou por Nova Estrela, ela está terminando a obra de drenagem, terraplanagem em Nova Estrela, e a JS também se comprometeu de dar o rei nisso. O governo do Estado vai fazer a readequação do projeto, porque a Avenida Campo Grande, por exemplo, e a Murumbi, ela tem uma particularidade. Fizeram o projeto, é só com terraplanagem, ela tem laje. Ela vai ter uma série de situações que vai ter que ser feita. E não estava no projeto. Não estava no projeto. Então, eles pediram a readequação do projeto. O governo do Estado se comprometeu. Depois do recapamento das ruas e avenidas do centro da cidade, porque o Tchau Poeira traz asfalto, e eu, em Rolim de Moura, eu preferi pegar recapamento. Porque assim, Mário, o que eu pensei? Asfaltar em volta e deixar todo o centro da cidade com asfalto podre. Você vai continuar deixando a cidade feia. Eu preciso deixar a cidade bonita para atrair o olho do investidor. O cara chega lá do sul do Brasil, ele quer investir em Rondônia, ele chega em Rolim de Moura, ele vê uma cidade bonita, uma cidade alegre, ele vai ter coragem de investir o dinheiro dele aqui. Ele vê uma cidade cheia de buraco, ele vai dizer que essa cidade é uma cidade bagunçada. Então, é isso que nós queremos fazer. Parceria, arrumar a Rolim de Moura, atrair o investidor, gerar emprego e fortalecer o centro comercial da nossa cidade. Aproximadamente quantos quilômetros de asfalto vai acontecer aqui no município? Asfalto é 29. São 29 quilômetros, não é que é daquela emenda de bancada, que é da época do senador Raup ainda. Ela teve aquele problema da denúncia que teve, foi parar no TCU, destravamos aquilo lá. Através do deputado Lúcio Moschino, na época, destravamos. E demos sequência nesse trabalho. Aí veio agora esse problema das empresas, entender que iam levar prejuízo e tinha que fazer a readequação, e nós conseguimos destravar o projeto. Prefeito, quanto ao projeto Tchau Poeira, no recapiamento, quantos quilômetros virá aqui para o município de Rolim de Moura? Então, o projeto num todo, no seu conteúdo, ele é 46 quilômetros. Eu acredito que, com essa influência que o Jean está junto com o governador, essa parceria forte aí, eu acredito que nós vamos, esse ano, fazer uns 30, entendeu? De 25 a 30 quilômetros, porque o projeto é 2021-2022. Então, até 2022, nós fazemos 46 quilômetros. Mas, esse ano, eu acredito que nós batemos na trave dos 30 aí, dá para deixar, pelo menos, o centro comercial da cidade bonito, e depois nós vamos fazendo os arredores, vamos arrumando a cidade num todo. Porque esse é o nosso pensamento, é o nosso desejo. Nós viemos ser prefeito com uma proposta, de arrumar Rolim de Moura. E essa proposta, ela está de pé. Eu tenho, eu saí, para você ter uma ideia, era 4 horas da manhã, eu estava tirando foto de lixo jogado na rua e avenida, você deve ter visto no meu Facebook. Uma coisa horrível. Não custa nada colocar uma lixeira decente ali, facilitar o trabalho do gari, não deixar a cidade daquela forma que deixou. 4 horas da manhã, eu estava lá com o meu celular, a gente tirando foto. Postei no Facebook. O comerciante tem que ver que as pessoas não gostam daquele comportamento que aconteceu ali naquele trecho, entre a avenida Fortaleza ali, Barão de Melgaça e Norte Sul. Aí vem o povo no centro da cidade, faz uma lambança daquela ali. Eu quero que me ajuda. Quero que me ajuda a assumir Rolim de Moura como nossa, como uma cidade nossa, como a cidade do nosso coração.